E vou fazer uma pergunta aqui, existem abduções físicas além do corpo astral? Sim, abduções, é bom a gente entender, eu sou daquela visão mais clássica do contato, né? Então existe o contato de primeiro grau, que é aquele que a pessoa observa uma luz no céu e tal, né? Existe o de segundo grau, quando o objeto deixa uma marca no chão, né? E as pessoas veem, ó, tem uma marca ali e tal. Então, terceiro grau é quando a nave baixa, o ET desce e diz, Oi gente, vamos aqui, vamos tomar um marca com vocês, né? Sim. O quarto grau é aquele contato em que a pessoa é convidada a entrar na nave. Ou então ela é levada até um portal, acessa algum retiro dos STS, uma base deles e tudo mais. Então esses contatos de quarto grau são popularmente chamados de abdução. Porque nos anos lá de 80 até meados de 90, ventilou-se no mundo inteiro muitos supostos casos de abdução, com experimentos científicos e tal, com pessoas e de reprodução e não sei o que lá. E existiram muitos casos assim narrados no mundo inteiro. Lógico que boa parte deles é uma narrativa desinformante. Serve para criar medo e desinformar as pessoas, apontando o fenômeno. Sim. Existe, claro, casos de pessoas que viveram essas experiências fisicamente, levados à nave e depois trazidos de volta, para ter uma experiência de contato. Agora é bem interessante entender que, quando você começa a estudar bem esses casos, e as pessoas que permitiram serem estudadas também, né, por psicólogos, pessoas hipnoterapeutas, né, que trabalham na linha, conseguiu-se ver que essas pessoas que tiveram passagem para esse tipo de experiência, elas já tinham um vínculo com esses seres lá na experiência, ou em outras vidas. Era natural, né? Uma ligação deles, ó, naquela vida, então, né, vocês se aproximem, eu vou compartilhar essa experiência com vocês. Só que a pessoa aqui, ela vê como algo super impactante, diferente e negativo. Porque é um ser diferente, estranho, que a nossa cultura desinformante joga como algo negativo, inclusive. Isso. Então, as pessoas, muitas vezes, rotulam a abdução com algo negativo, mas eu acho que não. A abdução é uma maravilha, você poder entrar em contato com esses seres, não só em naves, mas sim em portais. Sim. E se você criar um portal artificial, se materializar na tua casa, você entrar com eles, ele te levar para algum lugar. Então, isso também seria uma espécie de abdução. Com certeza. E isso acontece, tanto no plano astral, como no plano físico. Sem problema nenhum. Esses seres dominam essas interdimensionalidades. Só arrematando o raciocínio. Quando nós observamos uma nave, aqui, fisicamente, a nave está ali. Metálica, parada ali em cima, ou passando e tal, né? Só que, de repente, essa nave desaparece. Ué, mas como que faz? Como que desaparece? É camuflagem? Não, esses seres manejam. Eles conseguem trabalhar com as dimensões. Sim. Ele está ali na terceira dimensão, você está vendo, ele passa para a quarta. E ele continua ali. E naquela nave, inclusive, pode estar um amigo teu, que foi levado, e que está lá com os caras, e passou para outra dimensão junto, e depois volta a nave e desce, o teu amigo lá de dentro. Então, eles manejam essas dimensões com uma habilidade que nós, pelo amor de Deus, estamos a léguas de entender, de compreender como que funciona isso. Então, para muitos que possam vir a ter esse tipo de experiência, nas primeiras vezes, pode ser impactante. Mas depois a pessoa vai conhecendo, entendendo, e vai vendo que não é uma coisa de filme de terror. Pelo contrário. É um aprendizado, um aprendizado para que a gente também venha a se tornar uma civilização interdimensional. Nós estamos resgatando nossa conexão com a nossa família cósmica. E a nossa família cósmica é assim. Os caras dominam essas tecnologias. O próprio Chico Xavier já falou que agora, em breve, nós teremos aí internet ou TVs para conversar com os outros planos, com os falecidos, né? Isso é o beabá da tecnologia, da interdimensionalidade que esses seres extraterrestres trazem para nós e que dominam com uma facilidade incrível.